Bom dia, bom dia, bom dia, bonitos e bonitas, estou aqui desfazendo a criança, porque como eu falei para vocês, eu vou passar, lavar cabelo hoje, porque na verdade eu deveria estar lavado ontem, mas como eu saí ontem, eu não lavei, acabou que hoje eu fui caminhada de manhã e também não lavei, deixei para lavar agora, vou tirar o branco aqui para colocar na bobo dele, eu vou lavar o banheiro, agora, e eu vim aqui passar um creme, um candela e conversar com vocês, a cabeça está precisando de lavar, mesmo, todas que eu faço para dar uma pegadinha básica, muito bonita, não está precisando de lavar hoje, mas eu não vou gravar vídeo também não, porque eu já tinha gravado um, acho que 8 minutos, que deu, mas eu pensei, ah, não sei nada, vou gravar, qualquer coisa, eu deixo gravado, se eu não quiser postar, mas eu não aguento para você postar, acho que eu falo, se eu vou postar demais, mas eu não vou esquecer, gente, eu estava ali meio assim, por causa de umas coisinhas que aconteceu, eu não vou falar com quem, nem o que, mas aí, o que aconteceu, na hora, eu fiquei meio assim, aí, depois eu lembrei de uma, de uma, da Jéssima aí falando, e já vi outras pessoas falando, para que a gente tenha o poder de mudar nossos pensamentos, não tem que ficar pensando coisa ruim, eu posso mudar meu pensamento, aí eu falei isso com minha filha ontem, que ela falou que ela fez uma prova, ela não conseguiu passar, e ela ficou o tempo todo falando assim, eu sou burra, eu sou isso, ela ficou o dia inteiro, só pensando, essas coisas choram muito, e ela queria muito ter passado nessa prova, porque aí ela já ia começar a receber um salário, e seria mais fácil para ela, né, porque ela morre, porque ela ainda não tem como trabalhar, para ela começar a trabalhar, seria muito, tipo assim, porque ela trabalha, estuda de manhã, mas às vezes, quase sempre, a idade, ela tem que voltar para a faculdade, já foi estudar mais, fazer trabalhos, e tal, e eu falei para vocês, ela faz o donto, e quando ela me falou isso, eu fiquei muito, eu falei assim, o que, assim, não acredito que você fez isso, ai, mamãe, a gente não consegue mudar os pensamentos, eu falei, como assim, e assim, eu aprendi isso muito tarde, mas hoje, eu faço isso, e eu sei, eu não fico alimentando, pensamentos, homens mais, então, assim, acabou que uma pessoa falou umas coisas comigo, porque eu não gostei, e aí, na hora, eu disse, eu vou mudar esse pensamento, na hora mesmo, aí, eu mudei o pensamento, de coisa ruim, para coisa boa, literalmente, e deu certo, e sempre dá certo, porque você tem como não pensar na coisa ruim, você consegue tirar, é lógico, é treino, eu não consegui na primeira vez, mas hoje, eu já consigo, e eu percebi que a gente sofre muito menos, e automaticamente, você fica mais feliz, feliz, porque, se você ficar pensando em coisa ruim, você vai ficar mais triste, né, não tem como, né, aí, quando ela falou isso para mim, eu falei, não, eu te proíbo de ficar pensando nessas coisas, a gente começa tanto, você sabe que isso não é bom, e ela continuou pensando, que não, isso não dá, não dá, a mente, a mente, a mente que comanda é você, ela faz o que você quiser, você escolhe pensar coisa ruim, ou pensar coisa boa, se você, mas ela, eu falo assim, eu sou burra, eu sou, e isso, e ela é muito inteligente, ela sempre fala que na faculdade, os professores gostam muito dela, ela tira muitas boas, e, inclusive, até as meninas, o povo faz piadinha dela, fala que o professor gosta muito dela, que ela é queridinha, e aí, quando ela falou isso comigo, eu falei, você está tendo uma comunicação violenta com você, não pode, isso é tendência de ficar no seu subconsciente, e toda vez que você for fazer uma prova, vai acontecer isso, você vai lembrar, nossa, eu não consegui naquela prova, não deu certo, aí eu falei assim, eu já passei em alguns concursos, e assim, em todos eles, eu nunca pensei, em que eu era ruim, que eu era isso, que eu era aquilo, eu evitava de pensar essas coisas, sem saber, eu já fazia isso, e hoje eu faço mais ainda, e aí, gente, eu não ia falar nada, não ia ligar para nada, eu ia só fazer, passar o clima aqui, mas eu lembrei, pensei, eu vou falar com as pessoas que me veem, meus inscritos, mãe, e quem mais vir, não ia me dar nessa meta, e assim eu faço, é coisa ruim, eu evito, eu falo, um bebê que é com a professora, não vou sofrer mais que cinco minutos, pensando na coisa ruim, não vou pensar muito mesmo, então, a coisa boa no lugar, e muito mesmo, a gente começa a pensar outras coisas, e assim eu faço, e tem dado certo, porque às vezes, assim, acaba que rapidinho, a história muda, sabe? Mas enfim, é isso, beijo, a gente pode estar tão grande, eu tô tão feliz, só, e eu já acostumei a passar a academia, e aí eu vou lavar o banheiro, enquanto eu lavar o banheiro, eu estou vendo aqui hoje, e é isso, agora eu vou fazer coisa boa, agora eu vou dar o pensamento, dar um pouco, e isso é meio estranho, você pensa, poxa, como é que eu vou mudar esse pensamento que está acontecendo, e se esse eu vou, certo? Mas tá certo, você sofre menos, e a tendência do seu pensamento acontecer, o que você está pensando é muito grande, e a gente tende a ficar focado só na coisa ruim, só na coisa ruim, vamos focar na coisa boa, beijo, tchau, tchau.